E aí, vai lá no alto! É alto! Aqui é alto, igual alto! Tô, tô! Pra mim! Pra mim! Aí! Tá no alto! Bem no alto! Abre as bobas também Não deixe elas pegarem Uma Olha aí Para mim Pega para mim Joga rápido para mim Aqui, aqui no alto Aqui, aqui Para mim Para mim Pode ir com a mão não Ele deu certo O que você está fazendo? Estou filmando Vai em cima dele Vai em cima dele Ele está filmando Ele está filmando Ele está filmando Ele está filmando Antônio Pra mostrar a água aqui, pô Você tá rindo de quê? Lá também não tem água? Tem, na minha cidade tem sim Não, eu vou botar a mão Aqui é fartura Ó, Daniel, tá jogando o seu Ela gravou meu nome Chega de filmar Chega